A mulher passou uma semana enchendo a paciência do homem, uma semana mandando mensagem, denegrindo a imagem dele, chamando ele de esposo, eu posso falar aqui? Esposo isso, pai, pai maldito, sabe? Sempre com aquela expressão pra atingir e ele se mantendo firme. Na sexta-feira ele mandou a resposta assim, disse, meu, para, senão eu vou explodir. Ou seja, ele tava suplicando, pelo amor de Deus, para, para. Sabe o que aconteceu? Ela estava armando, ela passou uma semana gravando ele, passou uma semana enchendo a paciência dele. Aí ela pegou essa fala dele, para, senão eu vou explodir, foi na delegacia e conseguiu um processo criminal. Ele foi, nesse caso, ele foi condenado até em primeira instância. Tem clientes que estão passando ainda por um processo de divórcio, não iniciou formalmente, só se separaram de corpos. E aí é o que eu indico, não fique na mesma casa que essa mulher. Essa mulher, ela está armando, porque a primeira coisa que ela procurar um advogado, e se esse advogado for feminista, ele vai armar, ele vai fazer de uma forma que essa mulher lucre mais. Ou seja, criar provas para fazer uma falsa acusação. Eu tenho um caso de cliente que a mulher passou uma semana enchendo a paciência do homem. Uma semana mandando mensagem, denegrindo a imagem dele, chamando ele de esposo, eu posso falar aqui? Como ela falava? Pode. Seu esposo de bosta, esposo isso, pai maldito, sabe? Sempre com aquela expressão para atingir. E ele se mantendo firme, e ele se mantendo firme. Quando chegou na sexta-feira, na sexta-feira ele mandou a resposta assim, disse, meu, para, senão eu vou explodir. Ou seja, ele estava suplicando, pelo amor de Deus, para, para. Sabe o que aconteceu? Ela estava armando, ela passou uma semana gravando ele, passou uma semana enchendo a paciência dele. Aí ela pegou essa fala dele, para, senão eu vou explodir, foi na delegacia e conseguiu um processo criminal. Ele foi, nesse caso, ele foi condenado até em primeira instância. Foram dois anos de processo, ele conseguiu a absolvição no tribunal, tá? E ele estava nessa situação aí que ele falou. Por causa de uma mensagem. De uma mensagem. Ele estava morando na mesma casa que a mulher. Quando ele chegava, diz ele que era um tormento, porque ela ficava perseguindo ele e filmando. Pedia para ele bater nela, sabe? Ele dormiu e... É! Mas, ô Júnior, a situação é tão complicada que a mulher chega assim e diz assim, ó, bate-se, tu é homem. Bate-se, tu é homem. Sabe? É uma situação, assim, tão complicada e a gente pensa que isso não acontece. Pelo contrário, é o que mais acontece. A maioria das provocações são iniciadas pelas mulheres. Pelas mulheres. É o que eu falo, meu, se você não quer, se separa. Se você não gosta, se separa. Sabe? A maioria dos casamentos... A maioria não. A grande maioria dos casamentos. 90% dos casamentos são os dois. O erro foi dos dois. Sabe? Eu odeio gente que fica se vitimizando aqui. Sabe? Porque o erro foi dos dois. Né? Então, nessa situação, o cara estava morando com a mulher. A mulher já tinha contratado uma advogada e já estava armando para o cara. E o cara é... Miqueinha jurídica. E o cara foi... E ele foi forte. Foi forte. Porque, não... Uma semana, a mulher enchendo a paciência. Enchendo a paciência e a paciência. Para ele só fazer isso... Mandar uma mensagem? Foi, mano. A maioria dos caras já estaria... Mandou uma mensagem. E aí, teve um momento... Não foi só essa mensagem. Essa daí foi quando ele falou. Mas aí, como eu falei pra ti. Toda vez que ela chegava em casa, ela ficava atrás dele. E ela pedia pra ele bater nela. Aí, teve um momento que ele fez assim, ó. Pegou no braço dela e disse... Meu, para! E ela com o celular gravando, tá? Para! Fez só isso. Para! Pelo amor de Deus! Meu... Não, ele falou assim. Meu, para! Na gravação. Aí, ela juntou isso. E mais esse... Esse daí, para! Foi explodir. Aí, conseguiu a medida... A medida protetiva já é automática. Mas conseguiu o afastamento dele da casa. Isso aqui do Carmelho. É uma mansão, viu? É um apartamento de mais de um milhão de reais. Tá de brincadeira, cara. Em São Bernardo do Campo, ele teve que ser afastado. Ficou longe da filha. Foi uma humilhação, pô. Não fez nada. Não, foi só isso daí que eu te falei. Ele foi absorvido? Foi. Em segunda instância. Passou dois anos. E aí, tu acha que ele vai voltar ao estado que era antes? Até hoje. Ele não consegue se relacionar com ninguém. Ele já tentou se matar. Foi preso, tá? Ele foi preso também. Pô, esse caso que tu falou é quase semelhante. Sabe por quê? Porque ele tinha medida protetiva. Só que a empresa dele, todas as correspondências, ele pedia para chegar lá. Então, ele entrava no subsolo, pegava as correspondências e voltava. E aí, o que acontece? Em uma dessas vezes, ela chamou a polícia e levaram para a delegacia. E ele foi preso. Desrespeitou a medida protetiva. Todo esse cumprimento de medida protetiva. E isso que eu ia te perguntar, aproveitando o gancho. Nesse caso de medida protetiva de distanciamento, essas coisas, como é que acontece para o cara ser preso? Se foi configurado que ele estava próximo, alguma coisa assim, é prisão? Aí, é prisão em flagrante. É prisão em flagrante. Então, é aquela coisa. Eu sempre falo. Não tem conversa. Você está vendo a mulher aqui, vai para o outro quarteirão. Aquilo ali é problema. Pelo amor de Deus, não se aproxima dessa mulher. E se ela chegar perto de você? Sabe o que eu falo para os meus clientes? Meus clientes, ah, doutora, está tão difícil. A mulher isso, a mulher aquilo. Procura um intermediador. Não conversa com essa mulher. Não fala com essa mulher. Só procura um intermediador para falar do filho. Porque essa mulher, qualquer besteira, ela vai dizer que tu está ameaçando ela, que tu está perseguindo ela, que tu está isso, que tu está aquilo. Intermediador pode ser uma pessoa da família? Pode. Pode. Para poder mandar mensagem. Porque aí, tudo que for, é sobre o filho. Então, a mensagem é para quê? Se a criança está doente, ela vai mandar mensagem informando como é que está a criança. Ou o e-mail, sabe? Mas a questão é, tem homem que já sofreu tanto que ele não suporta ouvir a voz da mulher. Porque a mulher já manda mensagem ironizando ele. Então, eu sempre falo, não ouça a voz dela. Procure colocar um intermediador. E aí, sim, você vai conseguir viver. Porque senão, essa mulher vai te atormentar para o resto da tua vida. E qualquer coisinha que tu falar, a justiça pode entender o contrário. Porque uma hora, tu pode perder o controle e falar alguma coisa e a justiça interpretar de uma maneira errada. O cara foi preso por uma frase. Pois é, porque ela colocou que ela se sentiu... A vida dela estava em risco, né? E também ele tinha uma arma, em caso, mas uma arma legalizada, que nunca foi usada durante quase 30 anos. Puta, ele também... Quanto tempo ele estava em casado, então? Não, aí ela colocou que ele tinha uma arma que estava com medo dele, que estava isso, estava aquilo. Aí a justiça concedeu tudo isso que eu já falei aqui. Entendi. Mas ele teve que apresentar? 30 anos, a arma foi apreendida também. Foi apreendida? Ah, e esse caso foi interessante porque ele foi muito prejudicado. Porque quando os oficiais de justiça estavam indo pra casa, ligaram pra ele, o oficial de justiça. Ele foi pra casa, diz ele que pegou uma sacola, umas roupas, porque o oficial de justiça deu 5 minutos pra ele. Ele esqueceu o principal. Carteira. Não, computador. Ela entrou no computador, entrou na vida dele. Como ele já estava solteiro, ele entrava nas redes sociais e dizia que era dono de posto de gasolina. Que era disso, pra poder conquistar as mulheres. Mas ele não era. Não era. Não era. É o mesmo cara? O mesmo cara. Puta merda. Então, imagina o que foi que ela fez o tormento no processo de divócio. Nossa. Meu Deus do céu. Ela conseguiu acessar por causa do computador que ele esqueceu em casa. Conseguiu ter acesso a todas as economias dele. Então, conseguiu provar que ele tinha dinheiro guardado. Mais de um milhão de reais. Então, assim, olha a situação. Em um lugar, isso que eu estou falando. Aí colocou os carros que ele tinha. Aí tinha Mercedes. Aí colocou as placas. Então, fez um desenho absurdo, né? Como o cara... Mas era verdade? Não, o cara tinha. Mas só que o cara trabalhou durante anos. Trinta anos, tal. Então, assim, o cara conquistou e ele guardava dinheiro. Por quê? Porque era a previdência privada dele. Ele guardava o dinheirinho dele lá. Era uma poupança dele. Por isso que eu falo pra todos os meus clientes. Não conceda mais do que o seu direito. Você tem o seu direito, brigue pelo seu direito. E resolva na justiça, né? Sempre vai querer mais. E não resolve com a pessoa ali. E não é ela. Os meus clientes dizem assim, Jamile, mas pelo amor de Deus, doutora. Não era a mulher que eu me casei. Gente, a maioria das mulheres que... Quando elas se separam, o que vai acontecer? Vai entrar a influência das primas. Vai entrar a influência da família. Vai entrar a influência das amigas. Vai entrar a influência dos advogados. Os advogados vão ganhar em cima do quê? Do valor da causa. Quanto mais arrancar, melhor. Sim. Então, o pessoal não raciocina nisso. Então, por isso que eu falo, não confie. Se vai casar, faça um contrato. Amarre o contrato. Ah, Jamile, eu não confio no contrato. Então, tá complicado. Porque contrato é mais difícil de mudar do que sentença. Agora, o problema é que o cara chega lá e faz um acordo igual o Giba fez. Boca a boca. Ah, pensando. Não, não foi boca a boca. Ele fez um contrato judicial. Só que ele deu pra ela pensando. Não, eu vou te dar porque como tu vai ficar com as crianças... Aí tu não me pede. Porque aí tu aluga as casas... E aí fica com esse dinheiro e já bate na pensão. O que a mulher fez? Alugou as casas, ficou com o aluguel das casas e ainda cobrou a pensão dele. Sacanagem demais. Faça o que é certo. Tu não tá fazendo nada de errado. Só faça o que é certo. Não seja misericordioso. Fala, galera. A situação tá complicada, hein? Bora pra minha opinião. Rapaz, olha a dor de cabeça que esse cara arrumou pra vida dele. Mano, a mulher quando quer ser ruim, mas é muito, muito pior que o homem, cara. Nem se compara. A mulherada é vingativa. Ela quer te ver na lama mesmo. Mano, ela armou tudinho pra conseguir ferrar com o cara. E sabe o que é o mais foda? É que o sistema só funciona pra um lado, cara. Com certeza isso que ela fez foi violência psicológica. Mas aí eu te pergunto. Ele vai conseguir algo? Claro que não. Você tá doido? Olha, é por essas e outras que tá tudo zoado. Assim está quase impossível encontrar uma boa mulher. Eu não vejo perspectiva de mudança. Pra mim, é só a ladeira abaixo. E você, conhece alguma história parecida? Coloca aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like pra fortalecer e se inscreve no canal aí. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos não é inscrito no canal. Dá essa força aí. Aproveita e envia esse vídeo pra um amigo que precisa acordar. Um forte abraço e valeu!